Olá gente beleza então tô aqui de volta com as minhas minhas dicas aqui para de repente inspirar a galera quer estudar em diversos níveis né gente aqui do guitarra virtual sempre tem essa preocupação né de repente e mostrar coisas que possam de repente ser úteis né tanto para o iniciante cara que tá começando como cara de nível médio e até mesmo profissional que tá buscando uma reciclagem na outra dica dessas eu eu peguei e tinha falado sobre o aquecimento rápido né ou seja o que a gente poderia fazer se quisesse fazer um aquecimento rápido eu falei sobre aquele negócio e etc né então agora eu vou ver o seguinte como que a gente pega esse aquecimento e leva para algo que que a gente já seja mais musical né então você pensa o seguinte se eu tô aqui né se eu pegar daqui e obviamente eu vou tirar a escala pentatônica né e aí e aí e aí vejam que esse exercício é um dos melhores eu acho que ele é bem simples né e aí 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 aí que vem o detalhe né vida só aqui eu coloquei aqui uma cromática né em todos não né mas eu posso eu posso colocar, por exemplo, aqui eu mantive o blues, porque se eu estivesse na pentatônica, se eu colocar aqui, esse Mi bemol aqui na casa seis, e aqui também na casa oito da terceira corda, é interessante né, mas você pode ver que eu fui um pouco além né, eu peguei aqui, interessante né, o que eu fiz? Na verdade aquela cromática, mantive aqui, aqui só blues, aqui eu peguei também cromática, mas só aqui do Sol para o Lá, aqui o blues. Olha que interessante essa escala, ficou uma espécie de blues cromática. Então veja o seguinte, da mesma forma como eu havia dito que eu poderia usar, isso aqui eu posso usar no blues também né, e posso usar também na cromática. Interessante né, vai fazer isso tudo num exercício, mas, enfim né, mas eu tô aqui... ... ... ... ... ... Amém. Amém.